Para melhorar a educação, a Prefeitura está fazendo a lição de casa. Muito trabalho. Com 26 mil novas vagas nas creches, São Paulo bateu um recorde histórico. Mais de 300 mil crianças matriculadas. Pela primeira vez na história da nossa cidade, a fila da pré-escola foi zerada. E além disso, 9 mil novos professores foram contratados. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. A Prefeitura de São Paulo.